Esse é o Tote Austin, né? Da Vincius, tá? Olha aí, o Tote Austin, esse Tote Austin, ele foi lançado na coleção da Gaia Infinita, né? Nem no próprio filme, tá? Ele foi lançado, tá? Nem na coleção do próprio filme, ele foi lançado, tá? Ele já foi lançado na coleção Marvelite, mais de uma versão. É... Tanto que a gente teve o segundo filme, ano passado a gente teve a... o relançamento, meio que o relançamento dele, né? Nessa coleção, só que foi com outra idade, né? Ele veio com a Wanda. Só que... Só que essa versão mais clássica dele, do outro filme mesmo, nunca mais faz... Nunca... Vim mais lá nas lojas. Ele... Na época eu paguei... Não paguei num carro, tá? Com tá agora. 60 reais na época. Ele veio com um manto, né? Um manto de inevitação. No filme, ele tem vida própria, né? Aqui na... Aqui, ó. Tem um detalhe, né? Que a gente consegue reparar no filme. Aqui, ó. Ele veio aqui, né? Ele veio onde jogar moto, né? Aqui no filme é a joia do tempo. Aqui é o Cinta. Tá? Ele tem uma pintura muito diferente, tá? Aqui, ó. Aqui é pintura diferente, né? Aqui é diferente pintura. Aqui é um relevo. Aqui é a bota, ó. A bota dele. A bota. Aqui é o relevo, né? Aqui é a bota, né? A bota, né? Pronto, não, ó. Têm um relevo. aqui né, tem um cinto aqui, aqui tem né, da head dele, o cabelo né, a barba, a cabeça dele, a gente tem aqui né, como já falei, você cobrava uma figura de um pouco mais caro, na época, 120 reais, 140, 150, você cobrava e vinha coisa e ele não consegue fazer o que falar, o que que é, esse que me ficou aqui ó, aqui ó, essa aí batalha negra né, ó, o olhoso dele, batalha negra não, o outro desse aí né, ele mexe um pouquinho a cabeça pra cima, pra baixo, pro lado ele mexe, ele mexe bastante tá, é, é, abertura não é muito não, ele, ele vai mexer aqui ó, ele tem uma decoração, um punho né, ele vem com o punho meio que fazendo a magia, a perna ele tem essa abertura aqui, a gente consegue ver também o que tem aqui ó, e tem, a gente tem essa, a gente tem a, e essa, ele consegue levar, e não consegue dar, e batalha só que tá pra frente, e aqui tem essa gente né, que ele veio, esse foi o filme de 2017, e, isso, esse review não foi um review tudo isso aí né, a gente tá em Rio Seus, ai, ai, uff, o que eu falei pra fazer review já, eu falei pra vocês de review hoje, as galera é final aí, que vocês querem tirar a nossa linha, tchau, vai lá, seis minutos né, quatro minutos, quatro minutos, quatro minutos,